Olá, eu sou o professor Lucas Espíndola, de Matemática 2, aqui da ISAGES, e hoje nós vamos fazer uma aula sobre progressões geométricas e entender como o que os juros compostos estão muito relacionados a essa fórmula do termo geral da PG que nós já conhecemos. Vejamos, uma progressão geométrica é caracterizada pelo fato de o termo sucessor ser o anterior multiplicado por uma razão fixa. Se eu utilizar a n e a n mais 1 para denotar um termo e o seu sucessor, denotando dois termos subsequentes, isso significa o que? Que a n mais 1 é igual a n vezes q, onde o n são números naturais maiores ou iguais que 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e q é uma razão fixa real, pode ser qualquer número real. Bom, sendo assim, partindo do primeiro termo, nós temos o a1, que é o nosso termo inicial, o a2, o que é a2? A2 é a1 vezes a razão, portanto a2 igual a 1 vezes q. A3 é a2 vezes a razão, mas nós já vimos que a2 é a1 vezes q. Substituindo, eu vou ter que a3 é igual a 1 vezes q ao quadrado. a4 é igual a a3 vezes q. Bom, mas a3, nós já vimos anteriormente, que é a1 vezes q ao quadrado. Substituindo, nós temos que a4 é igual a a1 vezes q ao cubo. Seguindo essa mesma ideia subsequentemente, para todos os termos, nós chegamos que o termo an mais 1 é igual a a1 vezes q elevado a n. Bom, essa é a fórmula do termo geral, que nós escrevemos aí, an mais 1 é igual a a1 vezes q elevado a n. Fórmula do termo geral da PG. Bom, vamos lá. Então, com isso nós podemos fazer vários problemas. Uma delas é a compreensão dos juros compostos. O que que são esses juros compostos? É o também conhecido por juros sobre juros. É um regime em que o juro incide sempre sobre o montante acumulado no período anterior, ao invés de ser sobre o capital inicial. Bom, nós temos os juros simples, que o juros sempre incide sobre o primeiro capital. Aqui não, sempre sobre o acumulado do período anterior. Este é o sistema dos juros, muito usado no sistema financeiro, sistema do juros do sexo especial, de empréstimos bancários e tantos outros. Vamos tentar entender essa fórmula do montante. Como a taxa de juros sempre incide sobre o montante acumulado no período anterior, então nós temos que esse montante segue uma progressão geométrica, seja ser o capital inicial, o primeiro capital que eu coloquei, e a taxa de juros. juros. I, eu não estou denotando em taxa percentual, mas sim como número decimal. Por exemplo, uma taxa de 70% eu denoto como 0,7. Uma taxa de 15% como 0,15. Isso é fundamental nessa conta. O primeiro elemento, o A1, é o capital. O A2 é o que? É o capital mais o juro que incidiu sobre o capital. capital. Portanto, A2 é igual a capital mais capital vezes I. Se eu colocar o C em evidência, eu tenho C vezes 1 mais I. A3 é igual a quê? É igual ao A2 mais I vezes A2. Ou seja, juro incidindo sobre o período anterior. Bom, nesse caso, eu posso colocar o A2 em evidência. E, portanto, nós temos que o A2, A3 é igual a 2 vezes 1 mais I. Opa! Mas o A2, eu já tenho uma expressão para o A2, o A2 é C vezes 1 mais I. Portanto, A3 é igual a C vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Ou seja, A3 é o capital vezes 1 mais I ao quadrado. Daí, já dá para a gente perceber que a gente está num processo de progressão geométrica. Quem é a razão nesse caso? A razão é 1 mais I, 1 mais a taxa. Enfim, aplicando a fórmula do termo geral, nós temos o quê? A fórmula do termo geral, ela diz que AN mais 1 é igual a 1 vezes Q elevado a N. Substituindo, AN mais 1 é igual a C vezes 1 mais I elevado a N. A gente denota pela letra M o montante acumulado após N períodos de capitalização. Segue, então, a fórmula que a gente já conhece de juros compostos. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Algumas vezes é usado para o montante o termo valor futuro e para o capital o termo valor presente. Então, é muito comum você ouvir falar em valor futuro, na sigla em inglês, FV igual a PV vezes 1 mais I elevado a N. É isso que está naquelas calculadoras financeiras da HP muito utilizadas no mercado para calcular. Então, aí, um exercício. Investindo hoje R$15.000 em um fundo que rende 8,5% ao ano, aí eu estou admitindo que sem taxa de administração, sem imposto na hora de recolher. Vamos fazer o problema da forma mais simples possível. Quanto tempo devo manter este investimento se eu tenho um plano de sacar R$25.000? Eu quero obter um montante de R$25.000. Portanto, devemos estimar o número de capitalizações a fim de chegar a este valor. Aqui, neste caso, então, a nossa incógnita é o N, é o expoente. Vamos resolver. Bom, eu sei que montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Neste caso, R$25.000 é igual a R$15.000 vezes 1 mais 0,085 elevado a N. Por que 0,085? Essa é a expressão de 8,5%. Certo? Bom, se eu passar os 15.000 que está multiplicando para o outro lado dividindo, eu tenho que 1,085 elevado a N é igual a 25.000 sobre 15.000. Bom, vamos efetuar essa divisão. Efetuando essa divisão, na calculadora mesmo, nós temos que 1,085 elevado a N é aproximadamente igual a 1,667. Fazendo uma aproximação de três casas decimais aí. Bom, legal. Temos uma incógnita no expoente. Como resolver isso? Por meio do logaritmo na base 1,085. Essa é a função do logaritmo. Logaritmo é uma maneira de você quebrar a base e puxar a potência. Vamos aplicar, então, esse log em ambos os lados. Nós temos que o log de 1,085 elevado a N na base 1,085 é igual ao log de 1,667 na base 1,085. Bom, vamos usar aí propriedades de logaritmo. Bom, o que é o log de 1,085 elevado a N na base 1,085? Ora, é o próprio N. Eu apliquei logaritmo justamente para quebrar isso daí. E também nós temos a propriedade que, efetuando mudança de base, esse log de 1,667 na base 1,085 é igual ao log de 1,667 dividido pelo log de 1,085. Então, aí na sua calculadora, você pode usar tanto a tecla log como a tecla LN, que o quociente vai dar o mesmo valor. Cada um dessas, é óbvio, o log, como você está efetuando a mudança para a base 10 e o LN, você está fazendo a mudança para a base E. Tá certo? Mas quando você fizer o quociente, vai dar o mesmo valor graças a essa propriedade de mudança de base dos logaritmos. Bom, efetuando então a conta log de 1,667 dividido pelo log de 1,085, faça na sua calculadora, nós temos que N é aproximadamente 6,26. Bom, mas eu estou falando em número de períodos de capitalização, números inteiros. Portanto, não pode ser o menor, tem que ser o maior, porque eu tenho que passar os R$25.000. Então, esse dinheiro, se eu quiser obter pelo menos R$25.000, que é a minha meta, eu tenho que deixar ele por 7 períodos de capitalização. E aí eu obtenho o retorno desejado deste investimento. Então, nós podemos ver aí, o intuito aqui é perceber como a fórmula do montante que a gente trabalha é uma adequação da fórmula do termo geral, de uma progressão geométrica, aplicado nesse caso. E, além disso, também o problema de determinar o tempo do investimento. Isso é uma aplicação de logaritmos. Nós precisamos usar o log para obter exatamente o tempo de retorno. Então, essa foi uma aplicação de progressões geométricas no estudo de matemática financeira. Até o próximo vídeo.